Ah, desenrola, bate, joga de ladinho. Nossa, que música legal. Nossa, isso é muito maneiro. Tô filmando tudo. Uou, radical. Tá top. Muito incrível. Fala que é seu sentimento. Nossa, que legal. E aí, garotinha, beleza? Fala aí, garotinha. Nossa, tô filmando tudo. E eles são muito legais. Vou parar aqui, vou parar aqui, porque ela tá de olho na gente. Viu que a gente tem até a plateia hoje, né? É, ela gostou das nossas manobras radicais. Sim, será que ela vai ser uma mandrake também? Ela tem espírito, né? Tá aí gravando, curtindo noção. Sim, assim que começa. Ela sabe, dá valor. Você gostou da minha moto? Pô, adorei. Eu quero uma igual. Ah, não. Eu gosto da tua, mas eu tô testando essa, ver se eu vou ficar. Porque ela é meio rosa, entendeu? É, combina com teu cabelo. Ah, gostei. Nossa, eles são tão legais aqui. E eu sei como elas quando crescer. Tô filmando tudo aqui, pra depois eu ficar vendo no telefone. Nossa, ficou muito legal. Mas pessoalmente é mais legal e engraçado, né? Nossa, eu quero ser muito igual elas quando crescer. A roupa delas também é muito legal. E parabéns, parabéns. Onde vocês podem me ensinar a andar assim na moto também? Ah, eu queria tanto andar na moto também. Deve ser muito legal. Ainda mais esses efeitos. Não sei o que é isso, mas acho que é fogo. Saindo da moto delas é muito legal. Olha, uma garotinha aqui. É a nossa plateia. Fala aí, garotinha. Oi? Tudo bem? Você é uma pequena mandraquezinha? Eu não sei o que é isso. É o que a gente é, as mandraques. Exatamente. Eu tava curtindo uma música legal. Aham, tava legal. Pra que vocês pararam? Pra falar com você. É, a gente tava testando a nossa moto. Gostou? Aham, eu filmei. Qual o seu nome? O meu nome é Elisa, eu de vocês. Ah, eu sou a Bete. Eu sou a Duda. Nossa, Elisa. Então, olha, um dia você vai ter uma moto igual a minha. É, vai andar com a gente. Ah, não sim não, hein. Ah, que isso. Não desanima não. Você pode estudar e comprar uma moto legal. É, você tá no espírito, pinta o cabelo, fica que nem a gente. Exatamente. Mas acho que meu pai não deixa, mas isso foi muito legal e maneiro. Foi radical. Eu comprei uma moto que solta fogo. É, a moto dele toca. Nossa, mas isso não é perigoso, não? Elisa, Elisa. Aham? Pera aí, eu tenho que ir agora, tá? Tchau. Foi bom conhecer vocês. Meu pai tá me chamando. Ué, mas agora a gente ia tirar uma foto. É, pra postar. Ah, a gente junta. Cadê você? Ah, eu não posso ir. Meu pai tá me procurando. Tá bom. Tá bom. Não, é porque você deve ir pra escola, né? Vai lá então. Não, eu já não tenho aula. Tchau. Tchau? Não tem aula? Tchau, garudinha. Elisa. Foi bom te conhecer. É, nosso pai grosso, né? Esquisito a situação. Ah, às vezes também não gosta de criança na rua, né? Ele tá certo também. É, é verdade. É, é proporcional com moto, é. Exatamente. Mas aí, vamos continuar testando a minha moto? Sim, ainda quero testar uma outra que a gente viu lá. Então vem comigo. Vem comigo que o dia hoje vai ser só curtição e zoeira, hein? Eu adoro. Segura. Elisa, onde você estava, garota? Onde você estava, minha filha? Você sumiu. Você nem arrumou, olha só. Olha o chão cheio de poeira. Meu Deus do céu. E nem dinheiro pra comprar geladeira tu ainda arrumou, né? Mas, papai, tinha umas moças bem legais lá fora. Eu até filmei elas, sabia? Filmou elas? Com o quê? Com o seu telefone. Com o meu telefone? Olha só, garota. Minha filha, eu já falei pra você. Não mete a mão no meu telefone. Deixa eu ver. Cadê ele? Me dá, me dá, me dá, me dá. Aqui, olha. Vai ver a gravação dela. Muito legal. Gravação? Moto? Isso não é pra você. E muito menos pra mim, sua garotinha. Ao invés de estar trabalhando e fazendo as coisas, tá lá na rua. Eu não quero você na rua, tá bom? Mas, pai, olha aqui. Olha aqui nada. Olha, estamos entendidos, né? Me dá logo isso aqui, garota. Mas, pai, deixa eu colocar isso aqui. Solta, me dá agora. Mas, olha, até ficou muito legal e engraçado. Sai apagando. Não quero ouvir. Mas, pai... Não apagou. A Antônia não apagou essa coisa ridícula. Que garotas ridículas, horrorosas. É aquilo que chamam de mandrake, né? Aquelas garotas que gostam de funk e ficam ouvindo essas músicas horrorosas. Todas tatuadas, cruz, creio que roupas cafonas e bregas. Pai, isso é estilo. Estilo o quê? Estilo coisa horrorosa. Estilo é meu sanduíche agora aqui. Isso que é estilo. Faz meu sanduíche lá agora. Pega lá, pega lá, pega lá, pega lá. Mas não tem pão. Tem sim. Vai lá pegar na caixa térmica que eu fiz um pão. Preparei, botei um pouquinho de alface. Mas também não tem queijo. Dane-se, mas tem pão. Eu peguei um pão na rua e consegui trazer um só. Um só pra mim. Bora, bora, bora. O que você tá fazendo aqui ainda? Você não quer pizza? Pizza? Essa pizza morfada, estragada, você pode comer, tá? Tá bom, então. Mas você quer que eu faça aquele lanche lá pra vender na rua? Pega isso aí. Ai, tá bom. Mas onde é que tem pão aqui, hein? Eu não tô encontrando pão nenhum. Ah, aqui. Pronto, peguei. Mas só tem alface e tomate. Não sei se é assim que fala. Mas, ai, eu tô com tanta fome. Se eu pudesse dar uma mordidinha aqui, ou só pegar um pedacinho e... Elisa, cadê meu pão? Tô ouvindo mosquitinho voando aí. Nada do meu pão. Vem, vem, vem. Ai, tem mosquito aqui. É, a tua voz que é um mosquito. Fica resmungando pra lá e pra cá. Parece até uma mula de mosquito. Tá bom, pai. Calma, toma. Ah, meu Deus. Esquentou um pouquinho? Não. Ah, filha. Você nunca me ensinou. Ah, tu tem que te ensinar tudo. Eu já te ensinei tanta coisa. Olha só. Filha, tá na hora de você ir trabalhar hoje. Trabalhar? Mas eu trabalhei muito ontem. Fiquei até de noite ontem. Tem que trabalhar todo dia. De segunda a segunda. Faça sol, faça chuva. Como é que tu vai trazer o dinheiro pra cá, pra nossa casa? Como é que eu vou fazer meu sanduíche? Fazer tua pizza almofada? Tem que trazer dinheiro. Mas a pizza não tá bom, então. Olha, olha, olha. Pega o carrinho lá de biscoito e vaza. Vende tudo, hein? Se tu não vender tudo, você vai ver comigo. Vai se ver comigo, hein? Tá bom. Ah, meu Deus. Onde já se viu? Que garota insolente, mal educada, mole uma coisa dessa. Ai, oi. Vocês querem balinha, Doritos, tem pizza? Você acha que ela tá meio almofada? Você tá vendendo isso aí? Você não tem que estar na escola? Eu não, eu tenho que trabalhar. Mas você é criança. É, você não é na cidade. Não, mas meu pai não me deixa. Ele fala pra eu vender coisa. Ah, tá bom. Bom trabalho pra você. Bom trabalho. Vocês não querem comprar, não? Eu não tenho dinheiro. Ah, tá, tchau. Nossa, tadinha. Nossa, ela tinha que estar estudando. O pai dela realmente é muito malvado. Né? Com essa idade, já trabalhando. Coitada. Pois é. Alguém quer balinha, Doritos e pizza almofada? Alguém? Não tem ninguém na rua. Radical, essa moça. Adorei. Arrasou, arrasou. Arrasou. Aquelas moças são mortas. Opa! Olha a menininha do biscoito ali. Calma aí, eu tô fazendo a minha manobra radical. Oi, vocês querem Doritos? Você quer comer um Doritos? Hum, eu queria. Tem balinho, pão e pizza almofada. Pizza almofada não pode vender, gatinha. É, não faz bem, não. Vai, vai, vem cá. Eu acho que eu já vi essa menininha hoje. Não, mas você é a Elisa. É, eu sou a Elisa. E você é a Bete? Sim, sou eu, a Bete. Ela lembrou do meu nome. Pô, não lembrou do meu. É Duda. Isso, garotinha. Bata, mas o que você tá fazendo com esse carrinho aí? É assim, meu pai, ele fala pra eu ajudar ele a vender essas coisas na rua. Eu não tenho aula na escola. Nossa, coitada, Elisa. Olha só, tu não queria andar de moto? Não era teu sonho? Eu queria, mas eu tenho que vender, porque senão o papai briga comigo. Mas olha só, dá uma voltinha só com a gente, eu acho que você pode dar um intervalo, né? É, não vai fazer mal. Sim, mas e se meu pai brigar comigo? Ah, deixa o carrinho ali nos correios, ó, e vamos dar uma volta na minha moto poçante. Sim, vamos nos divertir. Hum, tá bom então, mas depois vocês podem me ajudar a vender essas coisas? Depois eu compro um biscoito seu, então. É, eu compro um Doritos também. Pode ser, mas pizza mofada eu não quero. É, essa daí não. Tá bom. Então vamos, vamos realizar teu sonho de andar de moto com uma mandrake, agora logo duas. É, vai virar uma mini mandrake ela. É, mas meu pai não gosta disso, não. Ai, olha, desculpa lá, hein, mas eu tô achando que esse teu pai é um chato. É, só o pai nem tá aqui, nem vai ver. Vai lá, guarda o carrinho, guarda o carrinho e vem andar com a gente. Tá bom, então vou lá. Mas eu coloco aonde? Ali nos correios. Ali nos correios. Isso, isso, vem menininha. Tadinha da nossa mini mandrake. Vamos, Elisa mini mandrake? Vamos. Você quer a moto rosa ou a amarela? Ah, quero uma rosa. Aê, acertou, garota. Então vem comigo na minha garupa. Vamos lá, Duda? Vamos, vamos embora. Vamos dar uma roda aí. Vamos dar uma roda. Liga o sol, hein, que aqui é só música alta, hein. Vem, vem, Elisa. Vem, Elisa, sem medo. Vambora. Se for firme, se você quiser mandar aqui, a hora é agora. Ô, me espera aí. Encosta aí, encosta aí, Duda. Vem, Elisa. Isso foi muito legal. Como é que você se sentiu em cima da moto? Foi muito bom. Foi? Você se sentiu uma mandrake? Aham. Você tá preparada pra ter uma moto quando você crescer? Claro que eu não vou ter. Vou pintar o cabelo igual vocês. Você é super mandracona. É isso aí, Elisa. Tentei no meu estilo. Você é melhor de todos porque esse é radical. Opa! Ela já tá no espírito. Você quer comer alguma coisa? Não sei, mas eu quero, quero. É, vamos sentar ali, a gente pede um hambúrguer pra você. Vem, Elisa. Tá bom. Tô indo. Pô, a garotinha até que é maneira. Quando ela crescer vai virar uma mandrake que nem a gente. Muito top. Olha só, Elisa, eu vou pedir um hambúrguer pra você, tá bom? Você come hambúrguer? Não. Nossa. Então eu vou pedir um completácio pra você, tá bom? Aham, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas a gente vai pagar, né, Duda? Sim, a gente paga, não se preocupa não. Ela é pequenininha, deve comer pouquinho. É, tá bom? É, mas eu tô com muita fome. Ah, fi, tá bom, tá bom. Duda, pede um hambúrguer pra ela, uma batata e um refrigerante. Beleza. Fala pra Duda aí como é que você gosta. Olha, eu potei qualquer coisa. Ah, vou pedir um bem recheado porque você tava trabalhando, tadinha. Tá bom, porque eu tô com muita fome mesmo. Pra mim, qualquer coisa que eu nunca comia. Ai, coitada da criança. Com a gente você não vai sentir fome, não. Vem pra cá, ó. Já chegou teu lanche. É, já tá chegando teu lanche. O que que tu come em casa? Pizza almofada? É. Ai, coitada. Eu achei que ela tava brincando. Ô, Duda, faz uma foto aí do lanche dessa criança que ela tá comendo dois hambúrgueres. Tá muito gostoso. Cara, agora ela já comeu dois hambúrgueres. É pão? Sim. Você tem um apetite de mandraque, hein? O pão do meu pai não é assim, é almofado. Ai, fi, vocês também tudo é almofado naquela casa, hein? É, meu Deus. Bom, olha só, desculpa lá, eu gostei de ver você, tu tá no sexto hambúrguer, Elisa. Essa barriga não tem fundo. É que eu tô com muita fome, eu não como há muito tempo, só como pizza almofada. A gente tá aqui o dia inteiro, o dia inteiro, essa baixinha comendo. Como é que cabe, Duda? Não sei, ela só trabalha, pelo visto já tá escurecendo e ela come, come, come. Mas vocês podem me dar mais depois? Claro. O restaurante vai fechar, Elisa. A gente pede mais um pra ela, mais um. É, tu tá o dia todo aqui, hein, olha, entendeu? Tá muito gostoso. Pera! O quê? Eu tenho que voltar pra casa, porque já tá de noite, eu não vendi nada. E aí eu vou ficar sem dinheiro, papai vai brigar comigo, eu vou ficar de castigo, eu vou sofrer muito. Calma. Meu Deus. Calma. O que eu faço? Duda, você tem que ir embora? Eu tenho que ir embora daqui a pouco, já tá no meu horário. Então faz o seguinte, Elisa, fica calminha, eu vou te levar lá na minha moto, pronto, tá bom? Pra você? Mas e agora, o que eu faço? Papai vai me matar. Não existe isso de pai matar. Ah, fica calma, eu converso com ele, que você teve um dia de mandato. Ah, mas eu não gosto dessas coisas. Ah, mas é porque ele não teve acesso de conversar, entendeu? O pai deve estar preocupado com você, não é assim também, né? Não, ele tá preocupado com o dinheiro. Relaxa, Elisa, a gente vai dar um jeito. É isso aí, Duda. Mas vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Eu vou fazer o seguinte, vamos embora, eu levo a caixinha em casa, converso com o pai dela, entender que ela tá assustada. E amanhã eu te conto, quando a gente se encontrar no encontro das motos. É, se ele brigar contigo, ele vai se ver com a gente. É, você agora é do clube das mandratas com a gente. Ele vai ficar jangado e vai bater vocês em mim. Não vai nada, ele não é maluco. Nós somos adultos, não é assim não. Vamos embora, as motos já estão aqui. Vamos logo que tá no meu horário. Vai, vai lá, Duda. Você adianta, então, que eu vou levar a Elisa em casa. Tá bom. Depois eu te conto como é que foi a conversa com o pai dela. É, me conta tudo. Tchau, Minimão Zoraco, foi muito bom passar o dia com você. Tchau, foi legal também. Depois a gente compra mais hambúrguer pra você, tá bom? Aham, tá, tchau. Tchau, amiga, tchau, criancinha. Tchau, Duda, valeu pela força. Vambora, segura, Elisa. Pronto, essa aqui que é a sua casa que eu tava de manhã, não é isso? Aham, é essa. Tá, mas olha só, calma que eu vou conversar com o seu pai na boa. Desculpa, essa cara. Não, mas eu deixei a comida até lá nos correios. Eu deixei a bandeja também. Tá, amanhã eu vou lá pegar, tá bom? Pra você, trago aqui. Eu tô ficando preocupada. O seu pai é assim ruim, é? Ah, já vi que sim. Então, o pai te maltrata? Fala a verdade, Elisa. Assim, maltratar, maltratar não. Mas ele só me dá pizza, mofada e faz alguma coisa pra ele. E te põe pra trabalhar e não te põe na escola. Você acha que isso é bom? Assim, acho que não. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ter uma conversa séria com o teu pai. Eu acho que ele não merece ter você de filha, não. Entendeu? Aham. Você quer ser minha mãe? Eu posso até ser tua mãe drake mesmo, sabe? Eu acho que você tá precisando de uma mãe. Porque esse teu pai mesmo vai ouvir umas verdades agora, se ele vier com as grosserias dele. Fica calma. Confia em mim que eu não vou deixar você sozinha. Tá bom. Você jura? Juro. Juro. Palavra de mandrake. Vem comigo. Vem. Não fica assim triste, não, que eu não gosto. Ai, me fizer errado, hein? Eu tô ferrada. Vem, Elisa. Eu vou te salvar. Tá bom. Vambora. Elisa, quem é essa cabelinha de babalu que tá aí do teu lado? Que garota ridícula. Meu Deus do céu. Cadê as coisas? Você deve ter vendido tudo, né? Me fala, bota essa boca pra falar. Calma aí. Calma aí, senhor. Não fala assim com a criança, entendeu? Cabelinho de babalu, nada. Olha o respeito. Eu sou mandrake, Bete. Tá bom? Vamos nos apresentar. O senhor anda maltratando essa criança e isso não tá legal. Eu vou olhar dentro do teu olho. Deixa que eu falo com ele, Elisa. Oi, pai. Vem aqui, senhor. Vem. Tua filha tá falando com você. Pai, eu posso explicar tudo, tá? Se você quiser. Ué, ele vai bater em você, Elisa? Não sei. Acho que sim. Ai, deixa que eu resolvo com ele. Eu vou chamar a polícia se ele engrossar com você. Deixa que eu falo de adulto pra adulto. Olha só, sua babaluzinha. Pode ir embora daqui, tá bom? Ninguém te chamou aqui. Eu não te conheço como nada, tá bom? Agora, ô, Elisa. Minha filha, cadê a grana? Passa a grana. Pai, eu não vendi nada. Não vendeu nada? O que você andou fazendo o dia todo? Já tá de noite. Você andou com esse mau elemento aí, né? Essa cara de babalu velho, né? O mau elemento, o mau elemento aqui é você que tá explorando sua filha. Explorando uma ova a sua cara de babalu queimado. Olha aqui, o senhor fala direito, o senhor não vai mais explorar sua filha não. Sabe o que eu vou fazer com você? O quê? Sua babalu sem gosto? Você já perdeu o gosto já? Aqui, ó, tô ligando pra polícia. É, engasga mesmo. Peraí, peraí. Polícia não, sabe? O senhor tá explorando uma criança. Explorando não, sem ameaças, tá bom? Eu sou o pai dessa criança, essa criança Elisa me ama. Eu amo tanto a ser lindinha. Eu te odeio. Você quer ir morar comigo? Você quer ser uma mini mandrake, Elisa? Sim, minha mandrake. Viu? Tá vendo aí? Você não dá amor pra ela, nem carinho? Ah, eu não tô nem aí. Isso aqui é radical. Bem feito. Na verdade, eu peguei essa garota na rua, tá bom? Desde quando ela nasceu. Ah, é bom saber. Eu tô gravando tudo. Se você quiser, pode levar essa garota feia pra lá, que eu não quero mais ir lá também, não. Você é mais bonita que você. Essa garota, você não dá despesas. Você é feião. Então, você vai ficar sozinha, que eu vou levar a Elisa comigo, tá bom? Ah, antes só do que mal acompanhado. Pode levar essa garota chata. Eu vou levar a Elisa comigo e você vai ficar mofada, igual a tua pizza e teu pão. Você vai ficar muito pobre e aí você vai apodrecer aqui. Vai mesmo. Vai ficar igual a Babalu aí, né, Elisa? Com a boca torta. Adeus, meu filho. Vambora, minha filha. Vamos andar de moto. Você que tem boca torta. É a tua mandrake aí que tem. Essa boca de bocó aí. Torta, torta. É isso mesmo. Pode ir embora, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Quero ir embora, tá bom? Pode desatar. Tchau, nós vamos ir embora. Tchau, fica sozinho aí que você perdeu a minha mini mandrake. Vamos, Elisa, vamos andar de moto e fazer um lanche e comprar uma roupa nova. Tá bom, pode ir, tá bom? Se a gente quiser sim, eu sou preso. E não voltem nunca mais, ok? Escapou da prisão, hein? Escapou da prisão. Explorador de criança. Daqui a pouco a gente liga pra polícia depois. Vaza, vaza, vaza. Não volte nunca mais aqui. Adeus. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem o seu like. E tchau. Like, galerinha. Ou like, meus inscritos. Like, galerinha. Ou like, meus inscritos. Oh, yeah. Um bem, filhos de críticos que participaram e que estão assistindo. Assistindo. Vem, naninhos. Vem, 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 naninhos.